Agora, eu imagino, qual o caso que mais te chocou? Ai, tantos, meu Deus. São tantos, é difícil perguntar, é 15 anos, gente, o que mais tem são casos, né, que mais passaram foram casos aterrorizantes, né? Sim, teve uma mãe que foi, foi mês passado, ela falou com tanta frieza que ela não amava a filha, sabe, eu não amo a minha filha, eu não gosto de você. É uma coisa tão chocante de você ouvir, sabe, não tem o que falar, você viu a filha, teve depressão, saiu do quadro depressivo, traições, tem muita traição em que a mulher não cai a ficha, ela continua, ela fica, o marido humilha e ela se humilha mais ainda. São casos que me chocam muito. Depressão? Depressão é o que mais aparece, inclusive em consultório, né, parece que o mundo tá com depressão, pânico, eu acho que é realmente a vida muito louca que a gente tá vivendo.